E meu povo, ó, aqui é o colchãozinho que nós, é, não foi doado não, só foi só emprestado, viu? Doado só a geladeira e o fogãozinho de duas bocas. Aqui, ó, o drobema aqui vai ser o nosso guarda-roupa por enquanto, as coisinhas ali, que a televisão, né, que é da minha menina, aqui a janela, que meu marido não gostou muito daqui por causa do serviço, que não tem, né, muito bem aqui localizadamente, né? Aí tá aqui, ó, aqui é nosso quarto, né? E aqui, como sempre, eu gosto desse banheiro, tem a vassoura ali, uma vaziazinha ali, nós vamos dar uma arrumadinha, porque ele não é limpou dessa parte, né, amor? Aí o coelhinho terminou de cagar ali, ó. Aí, ó lá meu filho, que ele gosta de uma fofoca. Esse é o outro, uma fofoca, ó, meu filho, que eu gosto de uma fofoca. Fala mal, meu vizinho, pode não, amor. Ó lá, ele colher tudo aqui, meu povo, ó, ele gosta de um papo, de uma fofoca, amor. Já caiu outra pílula, ó. Entendeu? Caiu lá do outro lado, é melhor guardar. Só tem ela, né? É. Aí, cadê meu filho, coelhinho? Deixa eu ir atrás dele. Deixa eu ir lá atrás do meu filho, hein, que ele se seguiu. Eu vou filmar tudo aqui pra vocês, onde eu moro. Aqui é uma bicicleta, né? Está furada o pneu. Está furada. Aqui é outro lugar aqui. Isso aqui é grandão, só não é forrado. E aí, aqui, eu moro aqui. Aqui é a casa de um vizinho aí. Mas eu gosto de morar ali, entende? Aqui é o quintal, né? Precisa dar uma limpada. Ali é meu filho. É o filho da mamãe, que mamãe ama. Henrique, olha o Henrique. Está lá, Henrique, olha o Henrique. Vai, Henrique, caminha. Passa. Vocês vão? Está vendo? Está vendo que o meu filho é danado? Tu não viu, amor, Henrique. O Henrique passou da minha ordem. Você acredita? Oi. Está vendo? Está vendo? Aqui é o lugar onde eu moro. Olha, amor, o Henrique, amor, corre. Amor. Oh, meu Deus. O meu filho quer brincar, meu povo. O Henrique, amor, 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 o Henrique, amor